Todo mundo, toda a galera também da Arena Aras. Alô, Cabide, meu parceiro. Tamo junto, fechamento nosso. Já começa ainda na frente aí, Bruno Barros e Juninho. Vamos lá, 1x0, Bruno Barros e Juninho. Saque é do Maestro. Faz o jogo no Brisa, a bola beliscou ali a rede, dificultando a recepção. Então essa bola vai bater e voltar de graça. Bruno Barros, levanta, vem de novo ali o Maestro, tenta a goteira, chega bem o Brisa. Sandrei, levanta, vem o Chá que vai no talento, na categoria do Brisa. Bota essa bola para baixo, para deixar tudo igual 1x1. Ele armou a pancada, só tirou o peso dela para empatar a partida. Mais um bom ataque aí do Maestro, lá para cima do Sandrei, chega 2x1. É o Juninho e o Bruno Barros que já venceram, um jogo difícil. Na primeira partida deles, na estreia, contra Lalazinho e Paraná, vão tentando aí a segunda vitória. Vai buscando a salvada ali o Bruno Barros. Tentou botar em jogo, não conseguiu. Tudo igual, 2x2. O Sandrei chama no pé do ouvido ali a conversa com o Brisa, né? Uma característica da dupla, né? Eles conversam bastante, se cobram bastante, às vezes de maneira efusiva. Mas é aquela que vem dando certo, né, meu parceiro? Ela vem dando certo. Aí o Bruno Barros, levanta, vê o Juninho, liga a goteira, pingaço para trás. Covarde. Muito covarde o que faz o Juninho. É o Maestro, não é à toa, né, cara? Sabe tratar de bola. Colheu o corpo todo ali no último momento, para enganar muito bem a defesa. É, e vai ele naquela característica marota, naquela respiração funda. E solta de bola na paralela ali do Sandrei, que vem no ataque. Chama o tubarão voador. E larga a comemoração do cavalo doido. Ainda não botou a máscara do cavalo doido, né? Mas soltou o grito ali, para extravasar e liberar. Toda a energia presa. O ataque deles dois é muito covarde, né, cara? É, é uma dupla muito difícil de ser batida, exatamente por essa agressividade no ataque, né? Exatamente. Tanto o Brisa quanto o Sandrei tem essa característica. E é uma dupla que se torna muito forte. Atleta Brasil também está com a gente. Patrocinador oficial do Circuito Brasileiro de Futebol Estrela Bete. Camelon Bag. Na redinha, rede de beat sports. Ó, Tega Tips. Tudo isso acontecendo aqui na Arena Orla. É a cidade de Goiânia, recebendo esse espetáculo. E você não perde nada, acompanha com a gente. Olha a cacetada que largou aí. O Brisa, né? Juninho tentou dar uma maroteada ali com o braço, né? Mas nada feito. É, tiro, porrada e bomba, viu, Vitão? É difícil porque quando você vai sacar no Brisa ou no Sandrei, você não tem muito para onde correr. É, minha rapaziada. Coisa de maluco, né? Aí o saque balanceado, bateu, voltou de graça. Cheio de veneno. O Brisa tentou jogar para o lado de lá na surpresinha, mas ela foi para fora. Volta até a liderança do placar aí, Bruno Barros e Juninho. Veja de novo, né? Surpreendeu do lado, surpreendeu do outro, mas a bola não obedeceu ninguém, né? Foi para fora. E o Sandrei está reclamando bastante com o Brisa ali. Pediu atenção nessa bola que voltou de primeira. E o Brisa acabou não conseguindo controlar na quadra deles. Boa. Vem de novo lá o Juninho. Para o saque. Forçou demais, meteu para fora. Forçou demais, meteu para fora essa bola. Então, tudo igual, né? A trocação segue fibra, né, Alvin? É, exatamente. As duas duplas utilizando uma estratégia parecida de forçar o saque nesse momento. Até por isso, alguns saques errados nesse começo de partida. Boa. O Maquia de Graça. Se tem tubarão de um lado, tem tubarão do outro também, cara. Que patada violenta, que mordida assassina desse tubarão, 12 por 8. Pois é. Eles vinham fazendo o jogo no Juninho. Agora mudaram para o Bruno Barros, que virou muito bem essa bola. Sentiu um ar de arrependimento, hein? De nada. Pega essa pingueita tubarônica aí. Mais uma vez o Brisa acabou enganando a marcação ali, né? Ele arma a pancada como se fosse descer a bota nela e só tira o peso da bola. Mantém a igualdade no marcador, ninguém abre nada. 6x6 é o placar do jogo. Mais um bom ataque aí do Maestro. Mais um bom ataque do Maestro, que não volta. Foi um ataque de meio fundo ali, sem chance alguma de defesa. Você vai ver de novo comigo, ó. É, a movimentação de defesa foi a correta. O Brisa estava na bola, mas foi um ataque forte. Ele acabou não conseguindo controlar e colocar em jogo. 7x6. Vai lá o Sandrei. Mais a levantada para o Brisa. O Charqui é duplo! Ponto para o ataque, né? Ponto para o ataque. É, e o Bruno Barros sai fazendo ali um sinal de como se tivesse faltado pouquinho para ele conseguir esse bloqueio. É, rapaz, foi um segundinho atrasado ali que ele chegou e que conseguiu tirar da marcação o especialista na parada Brisa, né? Saque botando para o fundo lá o Juninho, fazendo ele correr a quadra dele toda. Então ele liga a goteira, chega bem. Pode pintar a virada. Vem o Charqui. Oh, e é o que acontece! Passou rascundo ali entre a marcação do Bruno Barros e do Juninho. Nada puderam fazer. Você vai ver de novo. É, num jogo de trocação de pontos, né? Pela primeira vez aí, o Brisa e o Sandrei passando aí, liderando o placar. Eles conseguiram defender o pingo do Juninho e depois o Brisa veio na base da violência. O barão dele, quando sobe, sobe forte, né, cara? Sobe daquele jeitão. Olha a salvada do Brisa. Olha a acelerada do Sandrei fugindo da rede. Vai em busca do empate. Vem o Charqui duplo. Salvada maravilhosa do Sandrei. Vem Juninho. Tenta o lobby na categoria. Bola bate e volta. Salva o Brisa. Essa Debon não quer que aí. Ela é teimosa, cara. Olha o Juninho de novo. Vai ter a chance de botar dois no placar pela primeira vez. Lá vem o Brisa. Bota pro lado de lá o Juninho. Quem vem de novo? Cavalo doido. Vem de cabeça. Mas a bola fica na rede. Que rali sensacional, né? Todos os jogadores atuando muito bem nessa disputa de bola. E o Sandrei, na finalização, escolheu a jogada certa. Mas a execução não foi perfeita. Ela acabou ficando na rede. É, meus amigos. Torcida dividida aqui também. Torcida dividida aqui também. Mas você vai acompanhando tudo no detalhe. É a terceira etapa. Circuito Brasileiro de Futebol Estrela. Aberto, pedido de tempo. Tempo na quadra. Boa. Vai derrubar. Vai derrubar. Vai passar um. Vai defender a outra. Tá ótimo. Já conseguiu defender uma bola. Calma. Ele tava perdendo. Agora tá empatado. Vamos devagar. Por favor, mano. Pare de errar, velho. Porra, velho. Tá topeçando na areia, cara. O jogo é pura etapa. A gente conseguiu chegar no jogo. Entendeu? A gente ultrapassou essa etapa. Agora vamos aumentar a vantagem. Calma. 0 a 0, não bota. 0 a 0. Vamos. 0 a 0. Vamos. Vamos. Vamos lá, dois. Caralho. Vale o jogo. Vamos. Vamos embora, melhor. Vamos embora. Aí a conversa ali nos bancos, né? As equipes ajustando as suas estratégias pra sequência da partida. E o Sandrei ao seu estilo. Cobrando o Brisa ali pra diminuir os erros. Pra que eles possam tomar a frente no placar. Tá tentando chegar. Pra tentar ampliar. Porque tá 8 a 1. Ampliar não, né? Pra tentar se distanciar. Porque tá 8 a 8. Segue firme lá. A disputa ponto a ponto. Aí o Sandrei levanta. Vem o Brisa. No chacataca. Juninho tentou fazer a defesa. Ele até chega, né? Mas o movimento não consegue fazer com que a bola sobe. Vai parar lá na arquibancada. Então é mais um ponto para a Brisa e o Sandrei. É muito forte, né? Difícil você controlar essa bola. A defesa tava encaixada, mas... Ele acabou não conseguindo fazer o movimento perfeito ali pra colocar em jogo. É, aí eles vão ali trocando aquela ideia. Aquele sambar e lobby esperto. Pra retomar aí. Vamos ver o Juninho. Vai na rede. Tenta o lobby lá pra cima do Sandrei. Muito bem marcado. Bola espetada. Salvou o Bruno Barros. Aí o Brisa. Vem pro Tubarão. Goador. Simples. Com a Kena de gol. Pingo de chá que também temos. Inclusive já é o terceiro, né? Dos 11 pontos... Dos 10 pontos que eles fizeram até aqui na partida. 3 foram de pingos de charque do Brisa. Nessa movimentação que ele acaba enganando a defesa, né? O pessoal vai pro fundo pra tentar colocar a bola em jogo. E ele só deixa ela bater na sola do pé, tira o peso dela pra derrubar. É isso aí. Vem de novo ali o Sandrei. Saque tático em cima do Juninho. Ele vem na bola. Tenta o ataque de meio fundo. Para de novo na boa defesa do Sandrei que vem no ataque. Encara a fita malandro. E derruba essa bola do lado de lá. Vai marcando muito aí o Sandrei, hein? Seja no meio fundo, seja na paralela. Não tá difícil derrubar. Está difícil derrubar a bola nele, né? É a segunda em sequência, né? Que o Juninho tenta fazer essa porrada na paralela. O Sandrei estava inteiro, fez a defesa. E é a segunda bola que acaba se tornando ponto pra dupla Brisa e Sandrei. Nesse momento a maior distância do jogo até aqui. 3 pontos. 11 e 8 pra dupla de Tubarões. Coisa linda, abriu. Com a vantagem, foi embora. Vem o Juninho. Agora sim ele conseguiu voltar lá, derrubar a bola lá em cima do Sandrei. Pra chegar ao nono ponto. Veja aí, ó. No deslocar de um lado pro outro do Sandrei. Foi pego de surpresa ali. Ou não, né? Com o ataque do Juninho. Pois é, pegou a bola ali no meio do corpo, né? Essa bola é muito difícil de ser defendida. O pessoal que joga futebol aí sabe como é. O Juninho acabou conseguindo acertar ali no ponto correto pra virar a bola e quebrar o saque, né? É verdade. Vem aí o Juninho. Chave dos vencedores. Primeiro jogo de Brisa e Sandrei. Segundo de Bruno, Barros e Juninho. Eles que derrotaram o Lalazinho e Paraná, né? Aí o Brisa subiu com uma violência ganhada, né? Chega a perna dele, foi lá atrás e ele consegue botar pra baixo essa bola de uma maneira aí espetacular. Chegando ao décimo segundo ponto. Veja aí, ó. É uma pancada ali pra cima do Bruno Barros. É, e quase arrebentou com a lente, hein? Calma você aí de casa, não cai da cadeira. Imagina naquela TV de 68 polegadas. Nem o carinha com óculos 3D. Estabacou-se. Tem a bola aí do Juninho. Tentou o lobby de novo em cima do Brisa. Vai pra cima da marcação. Tem um toque na rede. Agora ele acelerou demais aí o movimento, né? Acelerou demais aí o movimento. O nosso Sharkboy. Ele veio de muito longe, né? Veio na velocidade ali, se jogou. Conseguiu fazer o toque na bola, mas o pé, depois de tocar na bola, também resvala na rede. É ponto pra Bruno Barros e Juninho. É isso aí. Próximo jogo na tela pra você vai ser Gui Nascimento e Bogô, Neguebinha e Quibinho. E logo na sequência, Bato e Rato, Amauri e Tavinho. E depois, Lapis Eregui, Longo e Michel. Bom ataque do Juninho. Bom ataque do Juninho. Bom ataque do Juninho. E ele fala, você é o maior da Sazurra. Ali pro Bruno Barros. E aí o Juninho não perdeu a oportunidade, né? Viu a bola ali altinha na rede. A defesa toda bagunçada. Não perdeu a chance. Se derrubou de segunda e é aquela coisa. Só não vale de quarta. E a primeira salvada do Bruno Barros de rabo de escorpião de chilena ali foi qualquer coisa também, né? Tem outro Shark Attack. Fatal e fulminante na paralela ali do Bruno Barros. Não deixou chegar muito não, né? Começou a recuperar na partida. Então o Shark Attack já entrou voando ali. Imortal. É, dificultando as coisas ali pro Bruno Barros. Abriu novamente dois pontos de vantagem na virada de quadra. 13 e 11 nesse momento. E vão tentando impedir a reação aí do Bruno Barros e do Maestro Juninho. O Ítalo Wesley perguntando aqui como é que a gente faz pra comprar o uniforme do CB Foot. Alô, Produções! Alô, Productions! Sobe aquele QR Code bacana aí. Com o caminho mais rápido até atleta. Pro nosso querido Ítalo ir lá e adquirir o seu factamento. É a bola pra cima. Aí o Juninho vê um espaço vazio no fundo. Solta a marreta, mas tava lá o Brisa. E ele vem no Cubarão, voador. Vem de novo. Na característica, né? Chama de novo ali o Shark Attack pra chegar ao 14º ponto. Eu ia chamar atenção pro ombrinho do Bruno Barros na levantada, mas aí o Sandrame faz isso. Se envergou todo pra trás e conseguiu colocar o Brisa na condição perfeita de ataque. Forreal, né? Forreal. A galera tá doida por esse uniforme aí preto que tá sendo utilizado pelo Brisa e pelo Sandrame. Sandrame observado nesse momento pelo criador do Shark Attack. Queria saber o que passa na cabeça do Léo Tubarão, né, cara? Ele vê uma dupla que faz da sua criação uma arma fatal, né, cara? Meus meninos! Imagina, né? Ele vendo ali sua criação em plena atividade, né? Top demais. João Felipe já escolheu a dupla dele também aqui no Shark, né? Já soltou a resenha. CTJF DJ MT. Eu sou o aluno do Maurício. Boa! Tá aprendendo com o melhor, hein, meu parceiro? Já, já tá aqui nos profissionais também, hein? Um abraço pra toda a galera de Juiz de Fora. Em especial lá o CTJF. Alô, gordinho artilheiro, meu parceiro. Fechamento nosso. Pome a saboteira aí, cara. Pome a saboteira tubarônica. Pega esse pingo de Shark aí, né? Tem mais uma vez o Brisa utilizando desse atifício. Aí, ó, Fera. Aí. Aí o criador, esse de cabeceta e braço cruzado aí, ó. Leo Tubarão! Só criou o Shark Attack, né? Só isso. Só isso. Brisa e Sandrei nem gostam. Nem gostam, né? Nem gostam. Pelo contrário. A gente fala que só criou o Shark Attack. Esse cara é multicampeão, né? Tem que respeitar o cara. Isso é a doida. É a diagonal bem executada do Juninho. Bruno Barros foi atrás dela. Ainda tem chance de, quem sabe, quebrar essa sequência de pontuação aí do Shark Ball. Pega lá o Dorflex que vai doer, hein? Pega lá o Dorflex que vai doer. Vem outra caceta. Ah! Vem nessa vez em areia. Aí o Juninho caiu meio tonto ali, né? Porque a patada do Brisa foi violenta, cara. E ele aplaude. Pede aplausos da galera aí. Porque foi uma jornada lá. Olha o... Isso aqui librou o homem, né, mano? Como é que ele ficou com o zonhal regalado? Que isso, mano? É um jogo legal, mas não precisa dessa... Violência, né, meu povo? O que é... Ah, no futebol ele não tem contato. Pegue esse tijão na nuca aí, parceiro. Dá pra ver se não tem contato. Olha o Juninho. Peitada de costa, levantada. Passou a batida, mas invadiu, né? Invadiu, é ponto do... O Neto e o próprio Brisa argumentam ali. A parada é o seguinte, ó. Não tocou na rede. Maior quantidade de coisa. Ele invadiu quase que o Neto, né? Passou o corpo todo pro outro lado. Sem falar que o Juninho tá mais na jogada também. Então interpretou ali a regra. O nosso querido João Chorão, que é o árbitro. Tá aí, ó. Você viu no detalhe de pertinho aí, a Debol, né? Ali o Ronaldinho Gaúcho. Ele que assina o melhor brinquedo do mundo. E se tem assinatura do Ronaldinho Gaúcho, é certeza de muita qualidade. Vem de novo lá o Bruno Barros. Saque sem piso ali pra cima do Brisa. Ele vem no Shark Attack pra chegar ao Match Point na partida. Chamou a responsa no Tubarão Voador. Cartão Amarela pro Neto. E agora não veio no Pingo de Shark, não. Foi na pancada mesmo, viu, Vitão? Foi naquela raiva. Absurda. Você vai revendo aí a confirmação do cartão amarelo pro treinador Neto. Ele que é o treinador de Brisa e Sandrei, né? Tá aí, ó. É no detalhe pra você, ainda em reclamação daquela invasão por baixo do Brisa. Aí o Juninho, liga a goteira. Para na boa, marcação ali do Sandrei. Bola espetada. Toma, cara. Toma, querido graça, filho de papo. Chamou ali no Shark Attack. O Sandrei, dezoito a treze. É o marcador.